Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Definido, pré-candidato ao governo de São Paulo, os vários, as apostas agora se voltam para o embate num possível segundo turno. E para falar da corrida eleitoral nessa fase inicial da campanha, hoje recebemos o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, que é membro do Conselho Jurídico da Fiesp e depois de 10 anos no PTB, está de volta ao PMDB desde 2011. Doutor Fleury, obrigada por estar conosco. Prazer é meu, Eric. Doutor Fleury, eu quero começar com uma afirmação sua de que num possível segundo turno em São Paulo, quem estará no segundo turno? Alckmin e Skaff, que padilha está fora. Aí vem a indagação, com o PT investindo pesado em padilha, que tem um padrinho e tanto que é o ex-presidente Lula e tem o apoio da presidente da República. Da onde o senhor tirou essa convicção que segundo turno em São Paulo será Alckmin e Skaff? Bom, segundo todas as pesquisas que são feitas, Maria Lídia, dois são os principais problemas que assolam a população de São Paulo. O principal é a insegurança, a falta de segurança pública. E o segundo, tão importante quanto, é a questão da saúde. Como é que o ministro da Saúde, que teve quatro anos ou três anos com o ministro da Saúde, não resolveu o problema da saúde, pode subir nas pesquisas? Entendeu? Quer dizer, será que a população está satisfeita com a saúde pública? E será que ele, como governador, vai poder fazer pela saúde pública o que ele não fez quando foi ministro? Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. Quer dizer, por mais que eu reconheça o trabalho do Lula, acho que o Lula é um líder importante, a presidente Dilma também vai se empenhar, mas é a pergunta que tem que ser feita para a população. Bom, você está satisfeito com o trabalho do Padilha como ministro da Saúde? Então, eu acho que é isso que a gente precisa levar em conta. E o senhor está integrando o grupo de coordenadores da campanha de Paulo Skaff? Sim, faço parte. Faz parte desse grupo. Agora, nós vimos que o PSDB recorreu recentemente. Melhor esclarecendo, eu sou da executiva estadual do PMDB e a executiva estadual do PMDB já considera o Paulo Skaff nosso candidato. Então, nesse sentido. O PSDB fez uma representação no Ministério Público contra Paulo Skaff por propaganda eleitoral antecipada. Eu entrevistei duas vezes o Paulo Skaff e ele, diante dessa indagação, ele responde que ele é presidente da Fiesp. Que esses pronunciamentos que ele tem feito na televisão, isso aí é atribuição dele como presidente da Fiesp. E aí, por isso que ele fala do SESI, SENAI, etc. Entretanto, admitindo que ele é pré-candidato, o senhor não complica essa declaração? Afinal, ele é pré-candidato e aparece na televisão para ter visibilidade, usando a Fiesp, ou ele está lá só porque ele é presidente da Fiesp? Maria Lídia, vamos responder por partes. Primeiro, o PSDB está querendo escolher o adversário, está certo? Ele está investindo contra o Paulo Skaff porque o trabalho do Paulo Skaff na Fiesp, no SESI, no SENAI, é um trabalho que todo cidadão... Quem não gostaria de ter um filho numa escola pública do padrão do SESI e do SENAI? Essa é a pergunta. Ele tem o que mostrar. Então, pela primeira vez, nós temos um possível candidato, ele não é candidato ainda, mas nós temos um possível candidato que tem o que mostrar. O senhor foi governador. Sim. E existe, com clareza, para o homem público, a linha divisória do que é atribuição específica da função que continua exercendo, no caso de Skaff, presidente da Fiesp, quando o senhor era governador, o Alckmin, que é governador. E os pronunciamentos que fazem, que assumem a conotação de propaganda eleitoral antecipada? Então, é isso que eu gostaria... Dá para separar? Eu acho que é muito subjetivo. Então, eu vou dar um exemplo a você. O Padilha acabou de fazer, aparecer em rede nacional, cinco minutos em rede nacional, que é mais do que todos os outros pré-candidatos poderiam fazer. Mas era ministro. Mas dizendo de uma campanha de vacinação que vai começar em março. O que é isso? Isso não é propaganda antecipada? Segundo... Para o senhor é? Não. Eu estou fazendo a colocação. O Alckmin. O Alckmin está inaugurando até festa de boneca. Entendeu? E aí ele vai e não fala da candidatura, mas sempre tem alguém no palanque dele dizendo precisamos reeleger o governador. Isso não é propaganda antecipada? Aumentou a verba ilegalmente, a verba de publicidade para este ano, porque ela não pode ser superior à média dos três anos anteriores e é maior. E isso ninguém fala. O que está acontecendo, Maria Lídia? É que o advogado do PSDB deve ser o mesmo advogado do Fluminense que tirou a portuguesa do campeonato brasileiro. Eles querem ganhar no tapetão. Eles gostam de ganhar no tapetão. Estão com medo de uma eventual candidatura nova que pode realmente vingar. O senhor fez uma declaração que eu achei curiosa. Quando o senhor disse que a corrida presidencial tem um movimento ghost, que há sombras aí. É verdade. E aí, no caso, o senhor falou. Padilha tem a sombra do Lula, tem a sombra da Dilma, que o Aécio tem a sombra do Serra, que o senhor falou também, o Eduardo Campos tem a sombra da Marina. E aí eu quero saber se em São Paulo o Skaff tem a sombra da Fiesp. Não, não. Ele tem um excelente trabalho mostrado da Fiesp. E por que os demais teriam como sombra essas personalidades que o senhor se referiu? Eu estou falando em nível nacional e eu explico. Quando eu digo que a Dilma tem a sombra do Lula, eu falei presidencial. A Dilma tem a sombra do Lula é porque se amanhã a Dilma tiver um problema na campanha, o Lula assume. Quando eu falei que o Aécio tem a sombra do Serra, que o Serra está doidinho para assumir. Entendeu? Se o Aécio bobear e falar, você quer, não precisa terminar a frase. Está certo? E o Eduardo Campos, mesma coisa. Se ele bobear, a Marina assume a candidatura. É nesse sentido. Pela primeira vez, é verdade. Na história, nós temos três candidatos que têm três pessoas que estão do lado deles, mas estão pegando no calcanhar. Olha, corre, porque se não correr, eu tiro você e entro. É nesse sentido que eu quis falar. Foi nesse sentido, tá. Bom, no ano passado, o senhor fez uma declaração que não foi o senhor que deu a ordem da entrada da polícia militar no Carandiru, na ocasião daquilo que ficou chamado de massacre do Carandiru, que resultou em 111 mortes. E o senhor era o governador. Entretanto, que se o senhor recebesse as informações da época, o senhor teria sim dado a ordem da entrada da polícia. E daria hoje. E daria hoje. Daria hoje. Bom, quando o senhor fala isso com essa convicção, num fato que chocou tanto, que escandalizou aqueles corpos todos, a truculência do que houve lá, o senhor não está comprometendo a candidatura do Scar, se está participando do grupo de coordenadores dele, porque não cola nele, né? Faça pesquisa se o povo de São Paulo prefere a polícia do Fleury ou a polícia atual. Porque hoje você tem um Carandiru acontecendo com aumento do número de latrocínios com 13% a mais no número de roubos a cada ano. Uma violência incrível, entendeu? O que eu, quando eu fiz essa afirmação, é porque três juízes de direito estavam lá e depuseram que era o momento de entrar. Eu nunca, nunca dei declaração dizendo que o resultado eu estava de acordo. Eu disse que eu teria dado a ordem para entrar. Tinha que entrar. A polícia não pode se omitir como hoje se omite muitas vezes. Ano eleitoral, o senhor foi deputado, foi governador, deputado federal duas vezes, não foi eleito na tentativa terceira em 2006 e esse ano o senhor vai sair candidato? Não. É o meu papel neste ano e eu aceitei o convite do vice-presidente Michel Temer, do diretório do PMDB para retornar, porque o PMDB foi o partido que me elegeu governador e o meu trabalho vai ser no sentido de recuperar a imagem do PMDB no Estado. Agora, só voltando à sua pergunta anterior. Para encerrar, rapidamente, por favor. Para encerrar e rapidamente. Na rua, pedem que eu volte a cuidar da segurança de São Paulo. Só isso. Obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.